O impacto financeiro anual da nova lei aprovada em Jacareí, que concede o décimo terceiro salário e um terço de férias aos vereadores, será de cento e setenta e quatro mil reais. O projeto da mesa diretora da casa, formada pelos vereadores Paulinho dos Condutores, Edgar Sazaki e Rogério Timóteo, traz como justificativa que os vereadores estão sem reajuste desde 2013. O presidente da casa, Paulinho dos Condutores, conversou com Giovana Bubniac sobre o assunto. Bom dia, é que na realidade a nossa justificativa em apresentar esse projeto e levar para que os vereadores apreciassem, é que na realidade os vereadores aqui em Jacareí está desde 2013 sem reajuste. E a gente analisou de todo esse tempo que os vereadores não têm reajuste e a gente achou por bem não fazer nenhum projeto de reajuste dos vereadores para a próxima legislatura. E pensando nisso, como hoje já tem uma decisão do Supremo, que os vereadores têm direito ao décimo terceiro, a gente resolveu colocar o projeto do décimo terceiro e não colocar o projeto de reajuste para os vereadores. E sabendo também que esse décimo terceiro não será pago nessa legislatura, será para a próxima legislatura, então é importante que fique bem claro isso aí. E nós sabemos que a Câmara de Jacareí é uma Câmara enxuta, uma Câmara que hoje, pela lei federal, pode ter até 19 vereadores, hoje tem 13. Eu acho que é nesse sentido que a gente colocou esse projeto, porque a gente sabe que aqui em Jacareí os vereadores também estão trabalhando bastante, eu acho que é nesse aspecto que a gente colocou. E é importante frisar também, muitas pessoas falam, ah, os vereadores de Jacareí o salário é 10.200. Não, 10.200 bruto com desconto, o salário de um vereador de Jacareí é 7.200. É um baixo salário em relação aos trabalhadores do nosso país? Não, mas na realidade a gente achou por bem colocar e trazer apreciação justamente para isso. Então eu acho que o país está sim passando numa crise, mas as percas é muito grande, de 2013 para cá não teve reajuste. E agora, a partir de 2025, que é na próxima legislatura, os vereadores vão ter o reajuste e não o aumento de salário. Então praticamente vai ficar aí um tempo sem aumento de salário. Com relação ao aumento do salário do prefeito, algo em torno de 25%, o reajuste aplicado corresponde aos dos demais servidores públicos municipais, entre março de 2017 e maio de 2022. Enquanto do prefeito, a gente aplicou as percas que teve, o último reajuste do prefeito aqui na cidade de Jacareí, foi em 2017, a gente aplicou as percas que teve, que foi o ganho de ano mensal, anual de todos os servidores públicos, né? E sem contar também, Giovana, que aqui em Jacareí, o prefeito Isaías, desde 2017, ele não recebe o salário do município, né? Ele optou por receber o salário de procurador do estado que ele é. E tudo esses anos, esses meses aqui, esse salário que era para ser pago para o prefeito, né? É um salário que está sendo investido na cidade. Então, a gente teve a tranquilidade, né? De trazer esse projeto, apreciação dos vereadores, né? A maioria votou favorável e a gente respeita aí, né? A opinião pública, né? Eu acho que as pessoas, cada um que tiver que criticar, critica, os que tiver que aplaudir também, os que concordarem. Então, assim, eu sempre lutei, né? Para que os trabalhadores, no geral, tivessem aí, tenha um bom salário, né? Eu acho que é nesse aspecto. E se hoje tem essa decisão do Supremo, o porquê não aplicar também para os vereadores, que a gente também considera, né? Os vereadores como trabalhador. O vereador Luiz Flávio do PT votou contra e afirmou que ser vereador é uma função política, o que não justificaria o décimo terceiro e adicional de férias. Bom dia, os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Olha, eu votei contra os dois projetos. Com relação ao vereador, eu entendo que não se trata de um emprego. É uma função política, temporária. Daí não vejo razão de você estabelecer o décimo terceiro salário e o adicional de férias para o vereador. Com relação ao salário do prefeito, igualmente votei contra, porque nós estamos saindo de uma crise da pandemia. Muito desemprego, a renda do povo trabalhador caindo. Olha, mais de cinquenta por cento da população ganha menos que mil e quatrocentos reais. E o vereador de Jacarei ganha mais de dez mil reais. Está entre os quatro por cento que mais ganham no nosso país. Então, se o povo está enfrentando dificuldade, não tem cabimento a gente dar reajuste nos salários que já são altos dos agentes políticos. O político, nesse momento, precisa dar exemplo ao enfrentar essa crise. Para o vereador, doutor Rodrigo Salomão, do PSDB, mesmo partido do prefeito Isaia Santana, votar contra o aumento do próprio salário é um compromisso. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Para mim é muito simples. Eu sempre digo que meus valores são inegociáveis. E aprendi com meus pais que o homem, ele tem que manter a sua palavra. Eu assumi um compromisso com meus eleitores lá em dois mil e dezesseis, quando fui eleito pela primeira vez, que nunca votaria o aumento do salário dos vereadores. E agora eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, ratificando esse compromisso com o meu eleitor. Com aquelas pessoas que confiaram o seu voto na gente, para que a gente pudesse representar a nossa cidade na Câmara de Vereadores. A medida passará a valer a partir de primeiro de janeiro de dois mil e vinte e cinco. E o mesmo projeto define que o subsídio mensal de vice-prefeito para dois mil e vinte e cinco corresponderá ao valor de vencimento de secretários municipais e presidentes de autarquias municipais, que atualmente é de doze mil e oitocentos reais. Já a Câmara de São José dos Campos aprovou ontem um aumento de oitenta e seis vírgula seis por cento no salário dos vereadores e também a criação do décimo terceiro salário para os parlamentares. As medidas propostas pela mesa diretora serão válidas a partir da próxima legislatura e o custo anual será de três milhões de reais. O salário dos vereadores passará dos atuais dez mil para dezoito mil e novecentos reais. O projeto recebeu seis votos contrários e um vereador se absteve.